Clima de apaixonado, porque eu sou apaixonado por essa prova da UERJ, segura menino, nesse clima de romance, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like, isso aqui tradução simultânea, olha aqui ó, se você ainda não se inscreveu, ano que vem você se inscreve, eita, olha o recado, chagas abertas, eita, como um movimento que passa devagar, eu vejo você retornar pra mim, eita, take a brave away, me leve pra esse caminho, ai meu pai, take a brave away, hã, hã, é isso, Bilbil, para de gracinha que eu tô simultâneo, a gente tá nada a ver, vamos que vamos meu povo, mais umas questõezinhas, resolvendo questões de biologia, da prova da UERJ, nem não, UERJ, pra gente desenvolver ao máximo, DJ, segura aí, vamos lá, começa aqui, questão de 2019, questão 4 fala assim ó, no processo de transmissão da febre amarela, febre amarela, você lembra que ela é transmitida por uma picada de mosquito, não é assim, sabe-se que apenas as fêmeas do mosquito se alimentam do sangue de seres humanos e de macacos, por que é fêmea? Porque ela é hematófaga, beleza? O macho é frutífago, se alimenta de fruta, beleza? Agora, esse carinha aí não, fêmea, beleza? Beleza, um aspecto favorecido por esse tipo de alimentação é, presta atenção, presta atenção, letra A, realização da muda, produção de ovos, atração pelo macho, manutenção do vírus, vamos prestar atenção meu povo, a fêmea, ela vai pôr ovos, tudo bem? Esses ovos vão desenvolver os 9 meninos, se ela se alimentar só de fruta, o fornecimento proteico para ela é menor, a garantia de formação de ovos e de estruturas para o desenvolvimento do embrião e do menino que vai se formar ali, o mosquitinho, é menor, então por isso que ela vai se alimentar de sangue, porque ele é mais rico, ele fornece uma estrutura proteica, uma quantidade de proteínas maior para a fêmea e consequentemente para garantir o desenvolvimento dos seus ovos, então resposta para a gente aí, letra B, produção de ovos, anote isso, você tem que ter isso anotado já, beleza meu povo? Show de bola, perfecto. Próxima questão, tem um texto aí, muito bem, os relatos sobre ondas epidêmicas de febre amarela no Rio de Janeiro apareceram com frequência no período, especialmente a partir da década de 1850. De acordo com o documento acima, o início da década de 1870, o alastramento da doença era associado ao seguinte fator, vamos perceber aqui o que é que o texto diz, em fevereiro do ano com dois N, não sei se na época ano era com dois N, sei lá, 1876, a febre amarela foi amildado por seus, eu acho que isso é erro de digitação, viu? que tem dois C, dois M, acometimentos, especialmente na cidade do Rio de Janeiro e receando-se, por isso o que progrediu-se, menino não tá brabo pra eu ler aí, não sei vocês, mas aqui ó, em uma marcha que se torna epidêmica, julguei conveniente providenciar desse logo, providenciar desse logo, incumbi uma comissão especial, facultando-lhe o processo, precisos recursos de investigar e remover, quanto fosse praticável, as causas dos mais diretas, não, mais direta e imediatamente pudessem concorrer para o desenvolvimento da febre amarela, particularmente nos lugares onde pessoas pobres se aglomeram, muito bem, ele tá dizendo que era pra ressassinar, ou ressassinar retirar as pessoas dali, principalmente em lugares onde elas se aglomeram, onde tem um grande povoado, beleza? E ele pergunta, de acordo com o documento acima, o início da década de 1870, o alastramento da doença era associado ao seguinte fator, letra A, elevação das taxas de natalidade, variação da condição climática, ingresso de estrangeiros com infecção, insalubridade e residências populares, meu povo, eu acho que fica bem tranquilo a gente entender que é a letra D, né? Quando ele fala, particularmente de lugares onde pessoas se aglomeram? Onde é que pessoas se aglomeram? São em locais onde tem baixa sanitarização, não é não? Porque não se sabia até então como o mosquito transmitia, que era o mosquito que transmitia, mas era muito mais comum em locais onde as pessoas se aglomeravam, por quê? Porque se o vírus está no organismo humano, o mosquito pica o cara, pica o outro que tá mais perto. Então locais onde tem aglomeração, naquela época era pensado dessa forma, faz um relativo sentido, porque você pode imaginar assim, poxa, se tão aglomerado ali, o mosquito ele voa um intervalo de tempo menor ou uma distância menor para transmitir para o outro, beleza? Então a taxa de transmissão em locais de aglomeração é maior, porque fica mais fácil para o mosquito picar um e o outro. Então resposta, letra D para a gente. Próxima question, maravilhosa essa questão. Novas tecnologias de embalagens visam aumentar o prazo de validade de alimentos, reduzindo suas deteriorizações e mantendo a quantidade de produtos comercializados. Essas embalagens podem ser classificadas em embalagens de atmosfera modificada tradicionais, MAP, e embalagens de atmosfera modificada em equilíbrio, EMAP. As MAPs são embalagens fechadas que podem utilizar em seu interior gases como hélio, neônio, argônio e criptônio, quanto composição de CO2 e O2 em proporções adequadas. E as EMAPs também podem utilizar uma atmosfera modificada formada por CO2 e O2 e apresentam microperfurações na superfície, conforme ilustrado. Então quer dizer que um é fechado e o outro é aberto, permitindo aí a troca gasosa. A questão fala assim, no interior das embalagens das hortaliças deve haver uma concentração de CO2 elevada e valores de O2 reduzido, mas não próximos de zero, a fim de evitar a deterioração desse produto, principalmente porque em condições anaeróbicas facilitaria o desenvolvimento de bactérias anaeróbicas, o que poderia aí decompor o material ali do vegetal. Para essa finalidade, as EMAPs são mais adequadas que a MAP, uma vez que as microperfurações possibilitam trocas gasosas impedindo o acúmulo de CO2 liberado pelos vegetais e permitindo a entrada de O2 da atmosfera. Os gráficos a seguir mostram as variações das concentrações de CO2 e O2 ao longo do tempo nas embalagens EMAP e MAP. Com base na análise dos gráficos, uma vantagem do uso da embalagem EMAP em relação a MAP, EMAP, 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 na conservação das hortaliças é... Vamos lá. O que é que a gente observa aqui? No caso da EMAP, a gente vai observar aqui, ó, EMAP, a gente vai observar que eu vou ter um nível alto de CO2 e eu também vou ter uma relativa concentração de oxigênio, né, dentro dela aí. Já na MAP, fechada, o oxigênio está sendo consumido pelo próprio vegetal também, a tendência é que ele diminua e o CO2 vai ser liberado aí na respiração, né? Ué, Bilbi, mas o vegetal não faz fotossíntese, tá? Lembre-se que ele não está mais no solo, né? Ele vai morrer aí. Ele, enquanto estiver vivo ali, vai fazer um pouco de troca gasosa, mas a respiração vai sair, vai ser maior do que a produção na fotossíntese, beleza? O consumo do oxigênio aí. Com base na análise do gráfico EMAP, a conservação da hortaliça é... Letra A. Impedir troca gasosa com o meio externo. Não, ele não impede. Ele até favorece, né? Então, não é impedir aqui. Letra B. Reduzir a oxidação de alimentos na embalagem. Reduzir a oxidação de alimentos, seria melhor eu ter a EMAP, né? Porque teria menos oxigênio. Letra C. Elevar, evitar a proliferação de micro-organismo anaeróbico. Opa! Pode ser ou não? Pode ser. Por quê? Se eu vou ter oxigênio ali presente, eu diminuo a proliferação desse cara. Letra D. Permitir alterações acentuadas na atmosfera modificada. Nada a ver, né? Então, a resposta pra gente aí vai ser a letra C mesmo, beleza? Show de bola. Próxima questão. Aí, aí, aí. Acho que isso aqui é a dúvida... Ô, meu pai do céu! Bota essas imagens aí e o aluno já começa a convulsionar. Né? Meu Deus do céu! Bota isso aqui e a galera já... Meu pai! Cromossomos! Calma! Fica firme. Vou desenhar aqui. Vou trabalhar bem devagarzinho com você, se tem dificuldade nisso, tá? Considera a ilustração abaixo de uma célula animal com padrão diploide de seis cromossomos. Tudo bem? Ou seja, 2N igual a seis em divisão celular. Então, preste atenção. Ele tá dizendo que a célula padrão desse cara tem seis cromossomos. Vamos, ó, um par, outro par, outro par. Tudo bem? Botei até de cor diferente aí. Tudo bem? Todas... Eu não tenho problema. Eu quero que você dê o like agora. E o Bilbo, você vai me salvar nisso aí? Calma, vou. Vou fazer devagarzinho. Não tem problema não. Ah, eu já sei disso, então adianta o vídeo. Beleza? Mas eu queria que você prestasse atenção. Vamos lá. Toda a célula, antes de se dividir, o que é que ela faz? Duplica o material genético. Então, eu vou pegar aqui, ó. Duplicar o material genético. Então, eu vou pegar essa linha aqui, vermelhinha, que eu botei. Dupliquei, ó. Cromossomo homólogo duplicado aqui. Cromossomo homólogo duplicado aqui. E cromossomo homólogo duplicado aqui. Foi ou não foi? Tudo bem? Toda a célula, antes de se dividir, duplica o material genético. Se for uma mitose, se for uma mitose, eu vou formar duas novas células. Iguais à original. Se for uma mitose, eu vou formar isso aqui, ó. Isso. Isso. E aí, vai ter aqui, ó. Dois desses, dois desses, que separou as cromátides irmãs. Separam-se cromátides irmãs. Na meiose é diferente. Então, tá aí, ó. Mitose pra lá. Tudo bem? Na meiose, eu vou fazer pra cá agora. Pegar essa célula aqui. Na meiose 1, a gente separa cromossomos homólogos. Ó, aqui, ó. Eu vou ter xizinho pra cá, xizinho pra cá, vermelho. Eu vou ter xizinho pra cá, amarelo. xizinho pra cá, amarelo. Eu vou ter xizinho verde pra cá, xizinho verde pra cá. Tudo bem? E na meiose 2, a gente vai formar duas novas células pra cada uma. Ó, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Separando cromátides irmãs, ó. Vermelha. Vai ficar uma pra cada. Foi ou não? Melhorou? Uma de cada aí. No final, eu tenho 4 células haploides, com 3 cromossomos simples cada. E aqui no final, eu tenho 2 células diploides, com 2 cromossomos de cada. Então, são 6 no total. Então, eu volto a ter aqui, 2n igual a 6. E aqui eu tenho cada um n igual a 3. Tudo bem? Não esqueça disso, viu? Não esqueça disso. Vamos lá. Aí, ele tá mostrando o evento aqui, onde eu tenho um cromossomo aqui, homólogo ao outro, se separando, ó. Separação de cromossomos homólogos. Isso, né? A meiose 1, aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Nessa fase, ó. Tô separando isso aqui, ó. Vai terminar assim, ó. Uma célula dessa e uma dessa. A partir da ilustração, observa-se a ocorrência do seguinte processo. Reposição de células mortas é mitose. Eu já sei que é uma meiose que está ocorrendo. Multiplicação de células assexuadas. Nada a ver. Produção de células totipotentes. Nada a ver. Formação de células reprodutivas. Porque eu estou iniciando esse processo, embora esteja nessa fase aqui ainda, eu vou terminar aqui, ó. Então, eu ainda vou formar minhas células gaméticas. Beleza? Então, resposta letra D. Não esquece disso, por favor. Beleza? Meiose é para formar gameta. Então, resposta para a gente aqui, letra D. Perfeito? Tudo bem? Próxima question. Macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular... Ah, você não tirou o print? Volta um pouquinho aí e dá o print naquela tela lá, tá? A membrana plasmática celular por meio de... Para o meio externo, para o meio interno da célula. Essa passagem é possibilitada pela presença da seguinte componente... Ué? Ué? Macromolécula é grande. Então, quer dizer que ela não vai passar facilmente. Alguém vai ajudar ela a passar. Que estrutura da membrana plasmática facilita o transporte de substâncias? Poxa, não faz isso comigo não, tá? Essa é aquela questãozinha assim... Ai, não erra não. Tudo bem. Para você não errar, zerar a prova. Pô, transporte facilitado. Está dizendo aí, facilita o transporte. Facilita a entrada. Então, letra B, proteína. 44. Com o objetivo de reduzir impactos ambientais, pesquisadores vêm testando alternativas para substituir o plástico comum por novos materiais como o PHB. Esse polímero é produzido a partir de bagaço da cana e se transforma em CO2 e água quando se decompõe. Uma vantagem para o meio ambiente está associada à seguinte característica desse novo polímero. Pera aí. Se ele é um polímero formado em matéria orgânica muito mais simples do bagaço da cana, isso facilita o processo de decomposição, a reciclagem dele, né? Então, interfere no ciclo do carbono? Pode ser? Pode. Letra B. É composto por fonte renovável. Opa! Pode ser ou não? É porque o bagaço da cana é renovável. Letra C. Interfere na magnificação trófica? Não. E letra D. É resistente à degradação de bactérias? Não. Aí não seria vantagem, né? Então, ele quer a vantagem. A vantagem aí é que ele interfere no ciclo do carbono? Sim, interfere. Ele vai se manter lá, mantendo o ciclo. Só que ele não interfere no ciclo do carbono aumentando o CO2 ou diminuindo. Ele mantém o ciclo. Então, a interferência dele é como se eu dissesse assim, é praticamente zero. Ué, mas praticamente zero não interfere. Beleza, você pode estar pensando assim. E tá certo, não tá errado, não. Mas olha a letra B. É composto por uma fonte renovável. Se eu utilizasse, por exemplo, o do petróleo, aquele plásticozinho que a gente usa aí naturalmente, esse cara se interfere. Porque ele vai demorar demais a ser decomposto. Isso coloca lá no solo. Ele segura esse carbono ali. Ah, então vai ser melhor usar o de plástico que vai demorar a ser decomposto. Não volta rapidamente pra atmosfera, tá? Mas e o restante do impacto ambiental que ele causa? Beleza? A vantagem de eu utilizar esse cara é justamente eu garantir uma reciclagem dele mais rápida. E aí, pra eu produzir de novo, eu tenho que utilizar a cana. O bagaço da cana. E pra eu ter bagaço de cana, eu tenho que plantar cana. E pra plantar cana, eu preciso tirar CO2 da atmosfera. Entendeu o processo cíclico? Então, praticamente, ele não interfere na atividade do ciclo do carbono. Então, resposta, letra B. Ué, produção? Mas já? Já, produção? Como assim? Lealmente, esse soa, DJ. Olha ela aqui falando pra você, ó. E isso, se inscreve no canal e não diga goodbye. Porque até logo. Por hoje é um K, é um B, é um osse. Caboce, meu povo. Valeu.